Oi, cara de boi Tava fazendo uma limpa no armário lá de casa esses dias E percebi que eu tinha um monte disso aqui, ó Isso aqui, pra quem não sabe, é usado muito como fecho E topar bolsas de viagem E fechar qualquer coisa Geralmente, quando a gente precisa disso aqui A gente precisa de um, ou dois, ou três Só que eles só vendem infartos Tipo isso aqui, ó E o que a gente faz com tudo isso? Nada Aí que você se engana Na verdade, isso aqui tem um milhão de utilidades É sempre bom a gente descobrir utilidades Para as coisas que a gente tem na nossa casa Dá muito like aqui, ó Se você quer outro vídeo desse Porque, como eu disse, tem um milhão de utilidades Senta o dedo no like E se inscreve no canal Se você acabou de chegar aqui Vamos nessa! A primeira dica é muito legal Muito divertida e muito fácil Você vai precisar de apenas uma braçadeira E você vai fechar ela assim, sozinha, do nada É só você encaixar na pontinha ali E puxar Vai puxando devagar Até você ver que ficou um circulozinho Esse tamanho de círculo Você vai colocar dentro de um copo com água e detergente E você vai ter um ótimo... Eu não sei o nome Do que faz bolinhas de sabão Você vai fazer bolinhas de sabão incríveis E aí você vai regulando o tamanho Eu deixei aquele lá um pouco maior Ele vai fazer bolinhas maiores Se você apertar um pouquinho mais E deixar um pouquinho menor Você vai ter bolinhas menores E vai sair mais bolinhas É muito divertido, gente Não precisa nem comprar nada É só você pegar a sua braçadeira e... Tcharam! E o legal é que todos os seus amigos podem ter Cada um pega uma braçadeira E fazem um milhão de bolinhas de sabão A próxima ideia é quando você só tem copo Pra tomar café, tomar chá E ele fica todo quente E você não consegue pegar nele direito Sem queimar os dedos e tudo mais Ai, que desespero Calma lá, calma lá Você não precisa ficar esperando café ou chá esfriar, não É só você pegar o seu copinho E criar uma xícara Sim, isso mesmo Eu tô usando quatro abraçadeiras Duas delas eu vou colocar em volta do copo As minhas abraçadeiras são pequenininhas Por isso elas só cabem em volta desse copo pequenininho Mas tem abraçadeiras de todos os tamanhos Todas as cores, todos os modelos E você pode colocar até em volta dos seus copos normais Circulei duas abraçadeiras no meu copo Agora eu vou pegar outras duas abraçadeiras E vou colocar entre essas duas abraçadeiras Que eu coloquei antes Tirei os excessos das abraçadeiras Que eu coloquei por último E reparem que eu deixei tudo soltinho Então se eu soltar, elas vão cair E agora eu pego essas primeiras Que eu coloquei em volta do copo E vou apertando até elas se firmarem no copo Tiro os excessos também E você tem uma xícara Olha só que legal hein Agora você já pode tomar o seu café despreocupada Porque o seu dedo não vai queimar mais Lembrando que isso é só pra emergência E você não pode colocar as abraçadeiras no micro-ondas Essa é uma das minhas ideias preferidas Porque vocês sabem que eu amo handspinner E eu tentei fazer um handspinner só com enrolamentos e abraçadeiras A ideia é muito boa Não vai cola, não vai nada É uma ideia limpa e maravilhosa e fácil E na minha primeira tentativa, porque eu testei várias Eu coloquei os três rolamentos lá no meio E fechei três abraçadeiras em volta deles Depois disso eu tentei pegar outras abraçadeiras E fechar elas entre os rolamentos Só que como vocês podem ver Foi um total fracasso Depois de meia hora quebrando a cabeça Pra conseguir fazer esse handspinner Eu tive uma ideia E consegui Então o que eu fiz foi separar meus quatro rolamentos Eu deixei laranjadinho E fechei três abraçadeiras em volta Depois disso eu puxei elas para o canto Em vez de fechar a abraçadeira em direção ao rolamento Eu puxei os rolamentos do canto lá Para as abraçadeiras Peguei outras três abraçadeiras E prendi elas Lá nas outras abraçadeiras Abraçadeira, abraçadeira, abraçadeira Para fazer esse handspinner Tem alguns segredinhos que você tem que prestar atenção O primeiro deles É que a abraçadeira que você está usando Para prender o rolamento Da de fora Tem que ser presas do lado onde tem a cabecinha Onde tem o quadradinho Não do lado que vai ser puxado Entenderam? O segundo É que o quadradinho Das que você vai usar para prender Tem que estar para cima Então vocês reparem que elas vão ficar para baixo Desse jeito Então você coloca o quadradinho para cima E aí você puxa lá de baixo A parte mais fininha para passar por dentro Depois que todos estiverem presos Eu coloco o meu rolamento central E vou apertando as abraçadeiras Até elas chegarem De uma forma que elas fiquem todas do mesmo tamanho Antes delas chegarem lá Com bastante espaço Eu coloco outras abraçadeiras Entre os rolamentos laranjas E o centro E vou apertando Reparem que eu preciso de um pouco de espaço Porque se eu fechar tudinho Eu não vou conseguir fechar ela Com tranquilidade Então eu consigo até Apertar ela com o dedo E vou fechando ali Se o rolamento do centro Sai do lugar Não tem problema A gente já se preocupa com ele Passei ali Três abraçadeiras Certinho ali Prendi todos E é só você ter calma Que você vai conseguir fazer sim É muito simples Na verdade De todos os handspringers Que eu ensinei Usando essa técnica Que eu mostrei agora Esse é o mais fácil Depois que eu prendi todinho Aí sim eu vou começar a fechar Calma que tem mais um outro detalhe Que vocês tem que prestar atenção Reparem que aí eu comecei Primeiro a apertar as abraçadeiras Que estavam em volta Levando o rolamento Em direção ao centro Mas em casa Você vai fazer diferente Primeiro você vai apertar Essas que estão Entre as abraçadeiras Ok Depois você vai juntar elas Porque como eu juntei todas elas Antes de fechar o centro Eu acabei tendo um pouquinho Mais de dificuldade de fechar Porque acabou faltando espaço Para eu fazer isso Quando elas estiverem todas Juntinhas e retinhas Bem separadinhas Você começa a tirar os excessos E também Lembra aquelas abraçadeiras Que você colocou Só para segurar elas Lá no canto Você pode tirar também Porque elas não servem para nada Vai ficar só as de volta E as do meio E agora ela está Praticamente pronto Só que as pontinhas As abraçadeiras Estão um pouquinho afiadas E podem te machucar Então você tem que dar um acabamento Eu peguei um fósforo E esquentei ali O comecinho deles Então ele acabou Se retraindo Queimando um pouquinho E não ficou mais pontudo Mas é claro que Se você for criança Você não vai mexer com isso sozinha Você pode pedir ajuda Do papai Ou da mamãe E agora sim O rolamento está pronto E de todos os rolamentos Que eu fiz Esse é o que gira mais É o mais maravilhoso E você tem que fazer em casa Yes E se fizerem Postem no Instagram Com a hashtag Afrindicoaquim Ah E me marca A pra eu ver A próxima dica É pra você que quer abrir Aquela lata de sardinha Não, a lata de sardinha Não funciona não Você quer abrir qualquer pote Ou garrafa Ou alguma coisa Que você não está conseguindo Que está muito apertado Na verdade Eu estou dando duas dicas Em uma aqui Então presta atenção Eu peguei um barbante Amarrei ele lá No começo Você não precisa fazer isso Mas é que a gente sempre Acaba perdendo as tampinhas As coisas E é uau pra fechar depois E depois na outra pontinha Do barbante Eu também fiz outro nó E encaixei Encaixei ele na tampa Peguei a abraçadeira Enrolei E fechei Na tampa gente Não lá na parte de baixo Deixei o nozinho pra cima E fui apertando com cuidado Pra deixar o barbante Dentro da abraçadeira Depois que eu encaixei Que ele ficou firme Aí sim eu venho E aperto, 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 aperto Aperto como se não houvesse amanhã Não pode ter nenhum espaço sobrando não Cortei o excesso E pronto A abraçadeira ali Ela vai ajudar você A conseguir abrir Qualquer tipo de pote Muito mais fácil Porque ela vai criar Uma resistência com a tampa E o fio preso ali Vai fazer com que você possa usar De qualquer maneira E você nunca vai perder A sua tampinha Essa é uma das minhas mochilas preferidas Vocês sabem né Ela é toda metalizada Holográfica E maravilhosa Só que Caiu o negócio do zíper Ai é tão triste Quando isso acontece Com a nossa mochila preferida né A gente não consegue fechar E abrir direito É sempre uma dor de cabeça Então Pegue uma abraçadeira Passe em volta do zíper ali Corte o excesso E você já vai ter o pininho Pra você fechar E abrir o seu zíper Com tranquilidade Sem dificuldade Onde você já vai ter o pininho Tchau.